Tá, gente, lembra que a gente tava vendo no último mapa, o Wave Clear era muito importante, ou pelo menos, etc. A gente vai ter o time na esquerda, vai ter os patos de Juris Toshel, é a combinação do nome de todo mundo ali, e a gente tem na direita o time dos lindos, porque eles tem o Shadoff, e o Shadoff é muito bonito, não sei se vocês sabem. Eles me afirmaram que todos são bonitos, todos são bonitos. Então, time dos lindos à direita. O que a gente vai ver aqui? Lembra que a gente tava vendo o time tentando fazer mid bot? Aqui é quase que mandatório você fazer isso, no mid top. Se não for fazer, você pode fazer um 1-3-1, ou 3-1-1, ou o que seja. Querido, fala no seu time. Você tá falando no... Acho que ele não sabe. Tá, então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui a gente vai procurar duas coisas, tá? Então, o seu time tem que focar em uma dessas coisas, de preferência, no começo do draft. O que é? Wave Clear em primeiro lugar, ou um super, super forte solo laner no bot. Isso vai fazer com que... Gente... Vocês estão falando... Troca ali em cima. Peraí, deixa eu... Eles estão falando no wall. Acho que eles não sabem, mas tudo bem. Eles estão trocando, estão trocando, estão trocando, estão trocando. Então, gente, adaptação de todo mundo. Os meninos também, a gente também. Tá? Então, o que eles tiraram? Eles tiraram o Maltael no time da direita. É um ótimo solo laner. E o Garrosh é uma ótima opção independente. Por quê? Não porque ele tem Wave Clear. Mas porque a base é tão perto de onde você entrega... É... Aperta o Tab. Aperta o Tab. Quando for escrever. Tá? Não tem problema. Então, o que vai acontecer? O Garrosh, a base é muito perto de onde as pessoas tretam no mid. E no top. Então, é muito fácil para você jogar a pessoa para dentro da base. Então, nesse mapa... Ah... Ok. Ou algo assim. Ou deixa. Tudo bem. Tá. Não tem problema. Eu acho que eles estão ouvindo, mas eles não estão podendo falar. Tudo bem. Tá? A gente vê que o time da direita optou pelas Silvanas. Ok? Só tem dentro do jogo. Tudo bem. Não tem problema. Manda PM, então. Não tem dúvida, manda PM. O que vai acontecer? Eles já optaram pelas Silvanas. Ou seja, eles querem ganhar o primeiro negócio das aranhas. As primeiras aranhas, eles querem ganhar. Porque dificilmente se você ganhar as próximas, você vai ter problema. Lembrando que a Silvanas é muito boa de empurrar a lane. Mas ela não é muito boa de defender uma lane. Então, a Silvanas quer empurrar. Ela não quer ser empurrada. Então, agora a gente vai ver que o time deles, de preferência, vão procurar coisas para ser bons ou úteis no começo do jogo. Muradinho é uma ótima opção. E Brightwing também. Mesmo que o Brightwing tenha um pequeno pico no nível 7, no começo ele é muito bom. Junto com o Muradinho para dar a Polymorph. E o time da esquerda, a gente já vai ver dois heróis super bons de Wave Clear. Que é a Joana, pica. Regar, pica. Ok? Esses dois são muito bacanas. Então, nenhum dos dois times mostrou lá muita coisa. O time da esquerda está pensando em banir o Wouter. Não acho uma boa opção porque o Wouter não é super, super bom para curar o Muradinho. Por quê? Primeiro que ele tem muito HP. Ele tem muito, muito, muito HP. E o Muradinho não quer receber o Divine Shield. Qual o comando para falar no time? Então, a Isa falou que não tem, eu acho. Manda PM. Ou 283468. Manda PM para alguém do seu time. Não tem problema. Clica no cara, manda PM ou X. Se for o caso, qualquer coisa, fala sim. Não tem problema. Lembrando que aqui, o importante é vocês aprenderem. Eles não sabem o que o pessoal está falando. O Genji foi uma opção. Então, a gente imagina que o time da esquerda provavelmente está pensando em pegar alguém para ficar na backline muito frágil. Que o Genji vai atrapalhar. E lembrando que o Genji é muito bom para matar o Regar, tá? Porque o Regar, ele é vulnerável a pessoas pularem nele. Porque ele não pode se lutar. E o Genji, ele chega nele. Certo? A Liming foi uma ótima opção. Talvez não a melhor. Ela não tem super Wave Clear, mas a Joana e o Regar já tem o suficiente. Note que a gente falou da pessoa que tem na backline. Ó, duas pessoas. Esse foi bacana. Eles baniram uma pessoa que pula na backline e pegaram duas pessoas para ficarem, digamos, tranquilos ali. O Gul'dan é uma ótima opção, tá? O Gul'dan é uma ótima opção. Por que o Gul'dan é uma ótima opção? Além dele ter um Wave Clear ridiculamente bom. Ridículo de bom. Eles têm a opção de deixar o Gul'dan no bote. O Gul'dan também consegue ficar sozinho na lane. E o Zuljin é a mesma coisa. Então eles têm uma flexibilidade muito grande. Na esquerda, a gente já vê que a gente tem uma, digamos, uma falta de um solo laner. Se não for o Gul'dan. Ok? Se não for o Gul'dan. Na direita, o que a gente tem? A gente tem duas opções de solo laner. Número 1, Samuro. Número 2, o Greyman. E aí a gente vê o Arthas. O Arthas é uma ótima opção. Querendo ou não, o melhor pro time da direita seria deixar a Silvanas no bote. Estranho. Porque a Silvanas quer empurrar junto com alguém. Mas, seria melhor deixar a Silvanas no bote. Porque a Silvanas é a melhor opção contra o Arthas, se for o Arthas. Se não for o Arthas, eles vão ter que inverter. Porque a Silvanas toma um cacete de qualquer outra pessoa que não seja o Arthas. Lembrando que ela não tem sustento. E a gente vai ver o time da direita. O que é que eles vão fazer com o Samuro? Por que é que eles vão fazer com o Samuro? Porque constantemente eu falo pra vocês que o Samuro tem um grande problema. Eles tem... Ele tem um problema com pessoas ficarem paradas e ele bater. Porque ele bate e os negros correm. E no time da direita, eles não tem nada muito útil pra parar. O que é que eles tem pra fazer o cara parar? Eles tem o Stand do Muradim e o Polimorfe. Isso não necessariamente é o suficiente. Então o Samuro... Provavelmente foi uma opção confortável. Lembrando que você joga com o que é confortável. Porque o menino é nível baixo. Ok? O que ele tem que se preocupar? Quests de stack funcionam pras imagens do Samuro. Então ele tem que tomar cuidado pra não dar muito stack. Seja pro Gul'dan ou seja pro Arthas. Se é que o Arthas vai ficar no bot ou o Samuro. Então a gente tem que ver isso. Seria difícil deixar o cara... Primeira vez ele jogando... Na solo laner. Tá? Então... Você não quer fazer isso. Porque quem tá na solo laner, você tem que ter uma responsabilidade um pouco grande. O que é essa responsabilidade? Você não pode morrer. Que lembrando que especialmente nesse mapa, quando você morre, caem 3 gemas. Além das gemas que você tem. Então se você morrer aqui... Aqui vai ter gente pra pegar suas gemas. Só que se você morrer no bot... As gemas que você tem segurados e as outras gemas... Todas somem. O time adversário ganha e você não pega nenhuma. Tá? Então... Depois... Gente, depois desse... Tem mais um jogo se o outro time tiver aí. Tá? Aí a gente vai pegando... Porque tem mais um time pra jogar. Aí o resto a gente vai vendo quem tá aí... Pra gente dar continuidade... Se vocês quiserem no torneio hoje... Bastante. Ok? Lembrando que alguns times tiveram algumas pessoas pra sair. Não sei se a Isa já foi e voltou do aeroporto. Não sei. Agora a gente vai ver o que eles vão fazer. Note que lembrando... Ó... Ótima Silvanas tá no bot contra o Arthas. Então já uma ótima opção ali. E agora a gente vai ver essa brincadeira de mid top, ó. Perderam um bicho. Ok? Sente só. Perderam quase mais um bicho. E o outro time empurrou. Lembra que a gente acabou de falar, né? Lembra que a gente falou pra... A gente viu isso. Tem que tomar cuidado nessa brincadeira de mid. Tem que ir... Ou vai rápido ou não vai. O Gul'dan tá indo no mid. Mandou muito bem por ter ido no mid. Porque ele não pode perder XP. Tá? Coisa rápida. E a Silvanas no bot... Ela consegue... Ela não vai ganhar isso aqui. Só que ela não pode perder. São duas opções. Ok? Ganhar é diferente de não perder. Isso que eu tava falando. Isso aqui, ó. Essa combinação. Esses três meninos. Esses três meninos. Você ignora o Samuro. O Samuro faz o jogo dele. Não importa se o cara é bom ou mais. Se o cara é ruim, tanto faz. Ok? E você faz com que três pessoas... Esses três caras que conseguem facilmente matar qualquer um do outro time. Tá? Andarem e se virarem, digamos assim. Certo? E aí você deixa o Samuro pegando XP no top. Mandar um benzaço. Com uma pessoa que é relativamente nova no jogo. Jogando super safe. E é isso que ele tem que tomar cuidado. Tá vendo que ele tá jogando safe. E a Silvanas no bot. Por mais que ela não seja boa na solo laner. Ela consegue... Opa! Tá tendo treta ali. Pular no Brightwing. E aí é uma boa opção no começo do jogo. Pular no Brightwing. Ou deixar o Gul'dan simplesmente na lane do Samuro pra ganhar stack. Isso é uma boa opção. Certo? Aqui a gente tem que... O Brightwing já pegou o Arcane Flare. O Brightwing ele quer tretar. O Brightwing ele quer matar pessoas. E a gente vê a Silvanas no bot tomando do Arthas. Vai tomar Hoots. Mas você vê que ele consegue meio que trocar tábua. Por quê? Simplesmente pelo fato dela ser ranged. O problema de você ser um melee sem um skill que bate de longe... Porque o Deathcoyle ele usa o quê? Ele usa pra se curar. Então a Silvanas meio que só faz isso. Ele manda o W e vai embora. Manda o W e vai embora. Manda o W e vai embora. Tá? Então é uma ótima opção. A Silvanas tá mandando muito bem no bot. Enquanto isso... No meio e no top... O Samuro tá fazendo o que ele precisa fazer. Não morrer. Certo? E o resto tá causando. Mas tá dando bastante stack para o nosso amigo Gul'dan, eu acho. Na verdade não tanto. Doze não é tanto não. De preferência... Opa! Eles curaram em cima do Ferris que tá de Brightwing. Não conseguiram nada porque a Silvana não acertou o W. Tem que tomar cuidado o Muradinho. Porque querendo ou não o Zulgin e o Regar, por mais que sejam healers, dão muito dano no Muradinho. Eles conseguem matar. A Silvana tem que tomar cuidado pra não morrer. Se ele tomar um Hoots agora morre. Mesmo chegando ali. Desviou da Joana. O Shadoff vai chegar quase ileso na base. Mas tá tudo tranquilo. Tem que tomar cuidado pra não ir muito pra frente. Tá querendo muito matar o Arthas. Quer fazer bonito. Tá? E... Enquanto isso... O Muradinho e o Greyman e o Brightwing. Aquele trio que a gente falou no começo do jogo. Estão fazendo o que eles precisam fazer. De novo, o Samuro só sobrevive. Que tá ótimo. Tá? Ah... Eu não entendi. Bem, eu não entendi o que vocês estão falando aí. Mas tudo bem. Eu não vou ler agora porque eu não posso. O... O... O Muradinho tá tentando dar pio simplesmente pra entregar em moeda. Você vê que eles já estão entregando muita moeda. E eles perderam bastante do time da esquerda. Ok? A Silvana tá continuamente empurrando o bot. E elas podem entregar. E ela já levou uma torre. E... Perdeu uma torre. Isso é muito importante. Tem que tomar cuidado pra não tomar Hoots. Isso é... E se ele tem que tomar muito cuidado. Porque ele pode até morrer no próximo Hoots, tá? E ele tem que entregar. Aí sim. Entregou. O que que ele tem que fazer? Leva essa wave. Tá? Só essa wave. Se ele não tiver a fonte. Leva essa. E vai no mid. Porque ele precisa empurrar. Junto com as pessoas do time adversário. Ok? É isso. Isso que ia ser bacana. Então... Ele tá jogando meio que agressivo. Não pode fazer isso mais. Aqui o bot já tá empurrando. Você empurra junto. Muito melhor com o seu time. Então vai pro mid. Mas eles optaram pra ir todos no bot. É uma opção. Tá? O Samuro tá um pouco perdido. Ele não pode morrer. Tá pegando XP. Pra alguém nível baixo. Ele tá fazendo tudo que você precisa fazer. O que que é isso? Não morrer. Tá? Lembrando que não morrer é muito importante esse jogo. Empurraram o bot. E lembra que a gente falou que no começo do jogo ia ser muito importante? Estão mandando o Benzaço no começo do jogo. É isso que eles precisam. O Gul'dan tem que começar a destacar um pouco mais no Samuro. Ele tem que usar o fato do Samuro tá no top pra destacar. Ele não tá usando isso. Ele não tá lembrando que o Samuro dá stack pra ele. Tá? Eles tão tentando matar o Samuro. Não precisa matar ele. Faz com que o Samuro vivo vire um fator positivo pra você. E o que que eles tão fazendo? Eles tão tão focados no Samuro que eles esqueceram que o Keep do bot está abrindo as portas. E agora vai chegar o Zuljin. Certo? Agora saíram. Eles tem que tomar... Vão pegar nível 10. Não conseguem entregar de novo. Vão jogando algumas gemas. E o time adversário quer batalhar. Só que esqueceram que o resto do time tá aqui. Tem que ter um mínimo de calma. Tá? Talvez querem pegar Mercenário. Legal. Agora nível 10. O que que você faz nessa circunstância? Ok? O que que você faz? Simplesmente espera. O que que é? Você pega o Mercenário. Você pega o XP do top. XP do top tá aqui de graça. XP do mid tá aqui de graça. Não perca as gemas. E você não pode entregar. Você deixa o outro time entregar. Mas você não entrega. Tá? Ah, ele... Tá. Ele falou no... Tudo bem. Ele tá falando all. Mas tudo bem. A gente sabe que eles não tão no Discord. Não tem problema. Tá? A gente vê que a Silvanas pegou Mind Control. O Emerald Wind. E... Temos Illusion Master no Samuro. O Samuro tá querendo... Mostrar que ele é muito bueno de macro. Mas ele vai deixar... Vai ser micro. Porque ele vai deixar as três imagens juntos. Vai conseguir ir embora. E eles tem... Eles tem uma dificuldade até em matar o Samuro. Gente, bala ou mordida. É, decide aí. Decide aí. O que que vocês acham que seria melhor? Bala ou mordida? Se ele quiser bala, ele pode focar no Artas. E na Joana. Como tem duas pessoas na Frontline. Se a Joana tivesse nível 10, o Shadow Ficava morto, infelizmente. Mas não está. O Brightwing não pegou no talento do 1. O negócio que diminui o Z. Então ele tem que tomar cuidado. Tá? Ele tá pegando dano no Polimorfe. E reduzir o cooldown. Basicamente ele quer ficar parado curando o time dele. Ok? O Brightwing tá dando o Z. Pra começar. Ele não tem o Shield. Então ele não precisava começar com o Z. Se você não tem o Shield, você não precisa começar com o Z, tá? Se ele não pegou... Ó, o time da esquerda mandou benzaço no fato de... Ixi, mais de contra no Zuzin. Chegou em cima e tomou stun. O Gremaine vai pular. Ele pegou o ultimate na hora do Zoltar Jingo. E o Fear do... Ai meu Deus, o Fear chegou perto. Muradinho no meio de todo mundo. Vai pular em cima de... Vai pular pra fora. O Gremaine tá pulando. O Brightwing mandou todo mundo pra fora. E o Regar vai morrer porque ele simplesmente esqueceu de vazar. Muita coisa aconteceu no mesmo tempo. E a vantagem é que o time da esquerda entregou quando chegou ao nível 10. Mandaram bem. Infelizmente, eles não esperaram chegar aos Creeps. Enquanto isso, o Samuro tá jogando sozinho no top 5. E ele esqueceu de deixar uma imagem. A Joana esqueceu o ultimate pra acertar. Ele esqueceu que tem que deixar uma imagem longe. Ele vai acabar falecendo. O Arthas é muito bom pra matar o Samuro. É muito bom. Porque o Samuro, por mais que ele fique invisível, ele não anda super, super rápido. Ele anda um pouco mais rápido. Certo? Agora o time da esquerda tem que ganhar tudo o que eles perderam no começo do jogo. O que significa isso? Controle de mapa. Ok? Como que você ganha controle de mapa? Você abre pelo menos um ou dois forts. Especialmente o do mid. O do mid que você quer abrir. Não o do top nem o do bot. O primeiro forte você quer o do mid. Porque ele abre mais espaço no mapa. Ok? Depois disso você quer de preferência o do top. Porque é a lane do boss. Mas de preferência o do mid. Ele te abre mais. Porque todas as lanes você tem uma escapatória. Se você tá no top você foge pelo mid. Se você tá no bot você foge também pelo mid. Então lembrando aqui do primeiro. O primeiro forte. Se você tiver que escolher. Você escolhe o mid. O time da esquerda não parou o negócio de cancelar. Estão tentando pular no Arthas. Brightwing empurra todo mundo pra trás. Mind contra no Zujim. Pra ele não dar Tajingo. Mas ele deu independente. Porque o Regar salvou o Zujim no Tajingo. E em cima do Ultimate Ancestral Healing. Murilo vai lutar. Tentar correr do Tajingo. Não adiantou nada. O Zujim acabou morrendo independente. Morreu do que? Duas, três vezes. Se eu boiar. E a gente vai ver o que as Sylvanas vai fazer. Agora eles estão nível 13. O que eles deveriam fazer? Se eles pegarem o mid. Opa. O Murilo vai tentar pegar o Ribeiro. Não deu muito certo. O que eles podiam fazer? Eles podiam ir no bot. Certo? Por que no bot? Porque lá é o Keep. Mas eles querem abrir talvez um pouco mais de vantagem. O que é isso? Se você abrir o... Opa. A Joana tá meio que sem mana. Eles tem que dar uma olhada um pouco nisso. Completou a quest do Zujim. A aranha vai morrer. Mas tem duas aranhas. Uma no top e uma no bot. O Shadowf tá arregaçando os negros. Ele tá pegando o Unstable Poison. E as pessoas estão apanhando do Poison dos Creeps. Eles têm que tomar cuidado que os Creeps estão tomando Poison. Aí tá chegando o Brightwing. Vai tomar o Ultimate do Emerald Wind. Que empurra todo mundo pra fora. Mind Control foi cancelado pelo D. E todo mundo vai ficar de boa. Sem problema nenhum. Só as pessoas têm que lembrar que a Sylvanas pegou o dano nos Creeps. Tá? E o Samuro tá pegando XP no top. Ok. Até ele tá pegando XP. Relativamente safe. Mas acho que ele esqueceu. Opa. Sorte que ele deu Blind. Porque possivelmente ele ia morrer. E acharam o Samuro. Samuro corre, meu Deus. Samuro não. A Arthas errou. Vamos ver se eles vão perseguir. Acho que não. O pessoal tá meio bravo com o Samuro. Não sei se eles estão gostando que ele tá empurrando. Ufa. Ufa. Tá? Lembrando, gente. Isso aqui não é um torneio de necessariamente alta, alta, alta qualidade. Isso aqui é pras pessoas melhorarem. Independente do que as pessoas estão pegando. Ou podem pegar ou não vão pegar. Isso que aconteceu aqui. Provavelmente ele é super confortável no Samuro. Então deixa. Tá? Porque ele tem que tomar cuidado. Porque ele tá passando muito na frente do time adversário. E ele pode acontecer exatamente isso aí. Primeiro só as imagens. E depois fica invisível. Pra você pelo menos diferenciar quem é o Samuro. Só ficar invisível não adianta. Se for o caso. Imagem e depois invisível. Isso aqui é relativamente perigoso, tá? Porque o forte do time adversário tá logo aqui. O Bratinho talvez tenha que gastar ultimate pra pegar um mercenário. Nem necessariamente é uma boa ideia. E agora a gente vai ver o time. Não. Eles vão só defender os mercenários. Mas eles poderiam ter pulado em cima do time dos lindos ali. Maravilhosos que eles são. Olha que bonitinhos. Tem um pônei cor de rosa. Uma prancha de surf. É o lobo da horda. Que nojo. Que nojo. Ok? Dos talentos, claro. Então o negócio... O que é um pouco estranho é que é o seguinte. O Bratinho pegou... Digamos ele tá pegando uma build um pouco mais agressiva. Então querendo ou não. Ele tá dando um dano agradável. Pode não parecer, tá? Ele tá vendo a stream. Agora se o Banas vai chegar. O Bratinho vai ter que lutar. Não tem 10 segundos sem ultimate. Esse é o problema de você ir muito pra frente. Acabou escrevendo no chat. Não prestou atenção no jogo. Mas ele é o Greyman. O Moradinho vai ter que lutar pra sobreviver. Tomou o Fear. E mesmo assim ele vai acabar morrendo. Porque Zulgin dá um dano escrovo. Ok? O que que vai acontecer aqui? O Bratinho ele tá pegando talentos de dano. Vantagem e desvantagem. Óbvio. Opa. Esqueceram o Gul'dan. O Greyman pulou em cima do Gul'dan junto com a Sylvanas. A Sylvanas tá dando mais dano que eles tão imaginando. Porque a Sylvanas dá dano. Não esqueça que ela dá bastante dano. O Greyman colocou a montaria num lugar um pouco duvidoso. E de novo. O Samuro está empurrando o mid. Gente. Você fala assim. Meu Deus. Ele não para de fazer isso? Desculpa. Até agora ele levou muita coisa. O que que a gente vai ver? Então. De novo. O Brightwing tá com, digamos, talentos ofensivos. Ok? O que acontecer? O que acontece? Como ele pegou no nível 7 o Heal. Então. Por causa do talento nível 1. Ele tá soltando bastante Arcane Flare. O Qzinho dele. Certo? Ou seja. Querendo ou não. Ele acaba curando muito. Contanto que ele esteja no lugar. O que ele precisa fazer? Ele não pode chegar dando Q. O dano Z. Achando que vai dar shield. Ele não dá shield. Tá? Ele. As vezes. Ele tá do lado da pessoa dando Z. Se você não pegou o talento do shield. Não dê Z do lado do cara. Tá? Tem que tomar esse cuidado aí. Eles estão nível 16. Eles tem que batalhar. Mas o Greyman tá no mid. O Brightwing vai ter que lutar simplesmente pra ir embora. Joana já lutou. Muradinho pulou pra fora. O Brightwing do todo pegou em todo mundo. E foi embora. E agora o Zulgin chegou. O Greyman tá limpando o mid. Não se esqueça que o Wave Clear do time da direita também é muito bom. Os dois são bacanas. Note que a Sylvanas pegou nível 7 de novo o Poison. Óbvio que não é um talento muito normal. Mas. Das opções no nível 7. É a melhor pra se limpar o Wave. Tá? Note quantas vezes o Brightwing solta o buffzinho do Heal. Ele já soltou duas vezes enquanto era pra ter soltado uma. Vai acabar estando o Jona. Errou o stun. Mais de contra no Zulgin. Ele vai chegar dando o Tajingo. Não vai adiantar. Ele acabou lutando outra pessoa. Virou o Polimorfe. Não. Deu. Quase que morreu mesmo com o Tajingo. Pulando em cima do Forte. Tem que tomar cuidado que o Forte e a Torre dão dano. Quase que todo mundo morreu dos dois times. Todo mundo tá pulando forte aqui. Se foda. Enquanto isso o Samuro no bot fazendo coisas de Samuro. Que ele tá tipo limpando a Wave. O que acontece? Como o Samuro tá limpando a Wave. Ele não devia ter pego esse aqui. Tá? Esse talento é pra bater. Esse talento é pra bater. Ou seja. Se ele for limpar a Wave. Ele pega o talento que quando ele bate na pessoa. Ele dá dano em área. Que é o primeiro dessa mesma linha. Que dá o dano de fogo em área. Se ele for ficar dando esse tipo de Samuro. Que empurra a Wave. Ok? O que acontece? Você vê que o Brightwing. Ele não tá curando um pouco. Por quê? De novo. Como ele pegou a redução do Q. Ele solta vários Q's. Ele pegou no 7. Toda vez ele cura. Ele cura mais do que parece. Vai tentar salvar o Samuro. Mas agora ele até que tava de boa. Certo? A gente vê que o Muradinho até que tá, digamos, padrão. Pegou o Bloque. Não acho que... Bloque acho que talvez por causa do Zulgin. Talvez não tivesse sido a melhor opção. Mas pro Zulgin funciona. Dois W's. O W que cura. Ele tem sustento igual o que o Brightwing tá fazendo. Então... Silvana pulou em cima do Gremaine. Pulou em cima do Artas. Muradinho lutou. Vai tentar stunar. Ribeiro tá no meio do time adversário. Esqueceu o Firing. Quatro pessoas. Ou não. Três pessoas. Muradinho acaba... Não sobrevivem. Nem com o W. Mesmo com a Silvana dando Mind Control. Ela tem que tomar muito cuidado com esse Mind Control. Não no meio do Team Fight. Espera o Zulgin. Se for por causa disso. Espera o Zulgin. Mas o time tem que tomar cuidado. Que o Brightwing com essa escolha. E o Poison das Silvanas. Quase que a Joana morre. E agora que o Samuro chegou no Team Fight. Ele não fez nada. Por quê? Meio que não teve um... Não é nem comunicação. Tá? É simplesmente porque o Samuro não tá mirando em ninguém. Se for o caso. O Samuro mira, digamos, no Zulgin ou no Regar. Bate. Na pessoa. E na hora que ele for morrer. Você dá Mind Control. Só pra ele não receber. Só que lembrando. Que... Quando ele for... Tem que ser antes dele... Antes dele soltar o Tazgingo. E... Lembrando que tem o Ancestral Healing do Regar. Ok? Então não é tão fácil assim. O Arthas tá com... Toda vez que ele bate, ele recebe o negócio. Até aí, digamos... Build o Death Coil. Só pegou o Death Coil nesses dois talentos. Pra usar pra bater. E lembrando... E agora eles pegaram o Boss no top. Só que eles voltaram... Pra entregar. Eles deviam ter entregado antes. Porque o Boss meio que... Na hora que eles descerem. O Boss já vai tá morto. Especialmente porque o Samuro dá bastante dano nesse bicho, tá? Mesmo que a Silvanas não dê. Ela tá com 25%... Na primeira pessoa que ela bate. Então... O Boss... Nasceu pra morrer. Ok? É isso. Basicamente é isso. Os dois times tão meio pau-pau. Juntando... Depois desse equipe... A Silvanas dando o W dela. Tá? Só tem que tomar cuidado pra não... Enfrentar as pessoas de frente. Estando a Joana no Greyman. O Samuro vai tentar escapar. Ele tá morrendo. O Brightwing não tem o shield pra salvar ele. Mas ele correu pra... A salvo. O Brightwing vai tentar salvar todo mundo. E o Muradinho... Ai! Ele caiu na queda! Ele morreu na queda! Ele pulou numa trap. Tipo... E explodiu. O Greyman tem que soltar... O Coquetel pra pegar em todo mundo aqui. De preferência pegar essa diagonal aqui pra baixo. Pra pegar em todo mundo aqui, ó. Enquanto isso... A Silvanas tá dando dano. Um dano que o Regar não está conseguindo... Aguentar. Ele teve... Tá vendo que ele teve que soltar? Aí. Isso. Isso que tem que matar. Esse Totensinho aqui, ó. Esse Totensinho que cura todo mundo. Eles conseguem ficar aqui dentro... Pra sempre quase com esse Totensinho. E isso aqui tá curando. Então eles tem que ficar de olho um pouco nesse... Isso. Ele morreu tipo... Tipo queda. Tá? A Silvanas... Tá mandando bem. Só que nesse estilo de jogo que ela tava... Ela podia ter pegado no 4 a redução do W. Se... Se ele tivesse pego a redução do W... Ele estaria dando... 50... 60% de dano a mais... Nas batalhas. Porque toda vez que ele solta o W... Praticamente voltaria o cooldown... Porque pegaria em todo mundo. Então... É... Não esqueça que no... Isso aqui é bom porque... É... Talvez ele tenha pego isso na lane. Você tem que tomar cuidado pra não pegar um talento na lane... Que é pro jogo inteiro. Ok? Por quê? Se você pegar um talento só pra ser bom na lane... Não necessariamente no resto do jogo vai ser bom. Ok? Esse é o problema desse talento aqui. Óbvio que ele tá usando ainda. Eles... Ninguém vai cancelar... O time da direita ao interromper. E agora ele pegou o Mind Control de mais Movement Speed. Nessa circunstância... Eu acredito que o Fury of the Storm... Tivesse sido melhor, tá? Porque ele conseguiria dar mais dano. Um pouco estranho... Mas... É... Acredito que nessas circunstâncias fosse melhor. O Bright Wing não pegou... O... O que cada... Digamos... Peidinho aqui do Bright Wing cura mais. Ele pegou... O Ultimate empurra mais... E dá mais dano. Até aí ele tá pegando 4, 5 pessoas no Ultimate. Tudo bem. Mas visivelmente o Bright Wing quer bater, né? A gente viu... O time... O time... Da esquerda... Tá tentando tipo... Flanquear o time adversário. O Samuro tá lá atrás. Acho que o pessoal... Suspeitou... Ai... O Mind Control. Só que você ficou parado no Mind Control. O Gul'dan e a Silvanas morreram. Acabou de ter vindo que eu tô em todo... Em qualquer pessoa. Só pra falar que eu tô. Agora o Samuro vai chegar. Quase regaçou o Zulgin. Ele tá meio perdido. Tão batendo na Joana. Só que o Ancestral Healing já foi. E o... O Samuro vai aplicar o Vazar. Deixando o menino morrer. E... Junto com o Gremaine. Agora... O Murilo ficou sozinho no meio de todo mundo. É um anão meio paralelo. Quase morreu ali na lombada. Esqueceu da montaria. Tá correndo. E perderam o Kip no top. Vamos ver se o Murilo vai conseguir escapar. Não sei. Meu Deus. Tomou Death Coil. Tomou Stun. Ih, morreu do raio. Perderam o Kip. Vamos ver se eles conseguem fazer algo a respeito. Não vão perder mais nada. Acredito. Tomou um Cross Strike aqui do Geng. Quase. Quase perderam o outro Kip. Não tô tentando achar, gente. São coisas. Tá. É uma realidade. Agora, o Samuro vazou. Sendo que ele tá com o talento das... Imagens teram mais. Nessa circunstância, era melhor ter pego o Bladestorm. Tá. Porque você não precisa pensar. Você clica o botão, entra... Lembrando, se você tá começando a jogar o jogo agora... Primeiro, faça as coisas simples. Pra depois fazer as coisas complicadas. Ok? Controlar as imagens não é tão fácil quanto parece. Ok? Dá pra matar esse Arthas. É que eles não sabem que ele tá sozinho. Deu Mind Control, mas eu acho que ele... Ah, o Mind Control tá indo embora. O Mind Control é pra vazar. Ok? Entendi o Mind Control. Viii... Ele vazou pra fora. As imagens do Samuro vão acabar morrendo relativamente rápido. E os dois Kips tão morrendo, tá? Se o time da esquerda não tomar cuidado com o posicionamento deles no teamfight, eles vão perder simplesmente pelas catapultas. A gente já tá em 22 minutos de jogo. Não duvidem do poder de uma catapulta. Todo mundo já perdeu com uma catapulta aqui, tá? Agora... O Samuro quer entregar as 39 gemas. Ele tem que tomar cuidado que ele vai acabar morrendo. O time já achou ele. Faça as imagens, menino. Faça as imagens. Boa, menino. Ele tá tretando com a Joana. Olha só. Ele tem bolas. Várias bolas ele tem. Seis bolas. Duas dele, duas dele, duas dele. Perfeito. Várias bolas. Perfeito. Não deu em nada. Tudo bem. Só que agora o boss tá ali. O time da esquerda, visivelmente, eles estão mais confortáveis no teamfight. Acabou a quest do Muradim. E o Polk, digamos que os dois times são bons, mas o time da direita tem o Brightwing. Então eles acabam ganhando no Polk independente. Se ficar nessa brincadeira, o time da esquerda vai ter que ir embora e eles vão perder o boss. Lembrando que o Brightwing vai ter o ultimate dele de novo. Ele vai ter que ultrapultar. Pularam no Arthas. Vamos ver se o Regar vai acabar salvando. Ultimate do Brightwing e todo mundo junto com o Fear. Então acabou não matando ninguém. Murilo tá no meio de todo mundo. Vai conseguir salvar. E acabaram sendo o Fear junto com o Standar Joana. E acabou que ninguém morreu. Talvez o Shadoff. Porque, né? Não, nem o Shadoff. Ople. Mais uma wave. O Brightwing vai acabar sendo os spoilers da guerra ali. Alguém tinha que morrer, ok? Alguém tinha que morrer. Isso é o mau posicionamento no teamfight. Quer salvar um, quer salvar dois, quer salvar três, você acaba morrendo. Sendo que você é, digamos, o mais importante de todos. Porque você é o healer. O Samuro até que fez uma coisa interessante agora. Que é pegar o bot. Ok? Digamos, na pior das hipóteses, mesmo ele se pegando o boss, você sabe que o pessoal tá no boss. Ele tá pegando o bot. Quem sabe... Só que você tem que pegar o bot, né? O caso, se você não ficar em cima... Isso. Só pra ter certeza. Às vezes ele não sabe quem fica em cima. Não sei. Pode ser. Faltam... O quê? 49? Faltam 16 gemas. Não tem como ele pegar isso tão rápido. Se ele não defender... O Samuro tem que voltar, porque se ele não defender isso aqui, o jogo vai acabar. Então eu sei que ele quer pegar as gemas ali, mas meio que ele precisa voltar urgente. Porque o Brightwing tem 7 segundos. Mind Contra no Gouldão. O Gouldão tá correndo, mas não adianta nada. Mas também o escudo da Joana não serviu pra nada. E a gente tem um boss com 80 ou 90% de vida. Brightwing Zouzei de novo. Estranho. Ele vai ter que acabar lutando pra salvar o Muradinho. Todo mundo lutou. Fear junto com o Ultimate do Brightwing. Junto com o Cestral Healing na Joana. Só que esqueceram dos Ujin. E o Ujin esqueceu de ultar. Dá pra eles defenderem ainda. O Core tem 100%. Está em 30 nego. Mas tudo bem. Todo mundo tá focando no Core. A Joana vai ficar com Unstoppable. Estão correndo em cima da Joana, mas esqueceram do boss. 35%. Artas e Regar no Core. E o jogo vai acabar. Até que mais equilibrado do que parece. Não é mesmo? Pra uma pessoa com... Com... Com baixo até. Que digamos foi pau a pau o jogo. Certo? Os patos de Juristoshel. Surpreendendo aí. Digamos da metade pra frente do jogo. O começo do jogo um pouco conturbado. Acabaram perdendo um keep onde não queriam. A gente vê que o Gul'dan acabou dando muito dano. E note que a Sylvanas deu muito dano. Só que detalhe. A Sylvanas. Se ela tivesse pego o talento do nível 4. Que reseta o W. Toda vez que diminuísse o negócio. Certo? Teria dado bastante dano. Talvez tenha pego isso por causa da lane. Não peguem talento só por causa da lane. Pensem no jogo inteiro. Se a lane for fazer tanta diferença assim. Pegue o talento. Se a lane não for 100%. Não. Lembrando que esse talento do nível 4. Junta com o seu do 16. Porque você consegue soltar 25, 25, 25. Várias vezes na pessoa. Então constantemente ela fica com o buff do 25% nela. Então vocês tem que tomar cuidado para não pegar um talento. Às vezes. Para ganhar do Artas na lane. Ok? E acaba pecando no resto. Pegar esse talento não é um problema. Realmente não é um problema. É uma opção. Você optou por... Quando você estiver sendo empurrado. Você pegar um talento. Do que você empurrar. Tudo bem. Não faz muita... Faz diferença. Mas nesse caso não fez tanta diferença. O Samuro aqui. Ele optou pelo Phantom Pen. Que quanto mais imagens. Para cada imagem você dá mais dano. Que não adiantava. Porque eles tinham muito AOE. O Gul'dan basicamente limpava as imagens. Nesse caso. Pelo que você fez no começo e no meio do jogo. Pegava o que dá dano em área. Você tem dois. Um que dá duas cargas. E o outro que dá dano em área. Pegava o que dá dano em área. O resto. Ok. O Bright Wing. Só toma cuidado. Que quando você pega isso aqui. Você não tem o Shield. E você agiu como se você... Se você tivesse o Shield. Você tem que tomar esse cuidado. Se o cara está do seu lado. Você não dá o Z. Você simplesmente joga normal. Porque ele está do seu lado. Tá. A opção da sua Build. Ok. Funcionou no começo do jogo. Talvez no final. Não foi por causa da Build. Que você morreu. Você morreu por causa do posicionamento. Então. Não posso culpar a Build. Sendo que. A única coisa que eu acho que. Talvez. Você esqueça. Que você não gera Shield. Se não pegar o talento do 7. Ok. Tchau. 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 Tchau.